Meucedes.com Alguém traz uma garrafa de água pra mim aqui, Matheus Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que seu toque não traz Não adianta fogo a vento na fogueira que não quer ir pra mais Não quer ir pra mais, não quer ir pra mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Pouco metro quadrado, virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão, você foi de pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Pouco metro quadrado, virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho Que esfriou demais Que seu toque não traz Não adianta fogo a vento na fogueira que não queima mais Não queima mais, não queima mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Pouco metro quadrado, virou labirinto Você virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Bora Sérgio Murilo, tamo junto Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Pouco metro quadrado, virou labirinto Meucedês.com Meucedês.com Parece um sonho, mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Quero te dizer Todas as coisas que a gente vive Você sempre Essa marcou demais vocês aí Presta atenção Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quando é só, Alves, tamo junto W.A. Divulgações Augusto Divulgações Agora fica pra os CDs Deve ceder Arte M Divulgações Desculpa por tudo Se eu te magoei Nem dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos Jamais serão Esqueci Esqueci e desenguando Esqueci e desenguando Adeus Sempre serão lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Quero te amar Quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Vai meu querido 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 Pra meu querido Toca, Binho Essa tá no TBT Do Longe e Moraes Como é BIOzinho Fala pra mim de novo, hein Bora bebê Vem! Sucesso do meu parceiro Vito Fernandes O rei pisar Meucedês.com Chegou! A minha história é uma sequência previsível de se apaixonar Perdidamente, loucamente e me entregar Completamente sem pensar na pessoa errada Esse sou eu Tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra contar das minhas besteiras Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho uma pra gostar de quem não presta Eu queimei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão Pronto pra outra Quebrei a cara Pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão Pronto pra outra Aia 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 Neste cena, Caju Bora em varreiros acessório com o sétimo de marcas Arte M Divulgações Tentando levantar da última rasteira Tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra contar das minhas besteiras Será que tá escrito trouxa na minha fé? Tenho uma pra gostar de quem não presta Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão Pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão Pronto pra outra Quebrei a cara Pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão Pronto pra outra Toca, menino Todinha aí Sucesso do Vitor Bertundi Meucedes.com É o luz de morar Pode tocar tudo, Belsinho Devagarinho Devagarinho você vai saindo do meu coração Se a saudade Daqui pra lá Ela já te esqueceu Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou Sentimentos é o amor aqui no coração Arte M Divulgações Bora Vitor Lacerda Sérgio Murilo Bora Marquinhos Bora Gávito Bora Railan Bora Adson Magnifico Lanches Beijão pra todos e me rodear Beijão pra todos vocês Belada L&M hatten o meu coração Devagarinho você vai sair Para meu cantor Lucas Pavan Beijão pra você irmão Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade estará Se seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já te esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor Sei que não é fácil esquecer você, sei que não é fácil Lembrar de mim, ver com esse jeito Mexeu com minha cabeça, me deixou assim Essa flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco Desse sufoco Bora puxa em CH, beijão! Me veja diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia Bora Geovana, bora Elma, beijão pra vocês Tamo junto! Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Tamo junto, Gapton! Sei que não é fácil esquecer você, sei que não é fácil você lembrar de mim Fã clube, fã clube, nosso humor, play, vozinho, beijão pra vocês Você me deixou assim Essa flor tão bela União dos Palmares, minha madrinha Fátima, beijão pra vocês Dê se isso for Bora Galera! Me veja diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia Ai, ai, ai Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama Viver! Viver! Bora Loco, Sceptica, bora Márcio, beijão Janil, CDs de Floresta, Floresta, Floresta e Produções, Bolinha Bora Belzinho, música Belzinho Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arrega a sala noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Viver! Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática e falível Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Eu vou descer o nível Infalível Pra quem vê eu sou o cara que arrega a sala noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o cara que arrega a sala noitada Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível Infalível Sucesso, repertório novo Não cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Sei que quando eu te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Viu na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Não ocupa não Não ocupa não Não ocupa não Que essa dor vai logo passar Vai no que dá Vai no que dá Vai no que dá Toca gente Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Agora tá aqui Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me apaixonei Sei que quando eu te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Frio na barriga Frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor vai logo passar Toca, menino Repertório novo, Velzinho Simbora Toca, menino Pelas circunstâncias do destino Alguém que amou demais Então é você O novo namorado Essa música é linda demais Então é você Quem diz quem vai casar Com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar Para me ver Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente É coisas da gente Por isso eu invadir Por isso eu invadiu Teus sonhos Pra dizer Não é com você Não é com você Não é com você Não é com você Muito prazer Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela me esquecer Não suposto Vê ela sofrer Por isso eu invadiu Teus sonhos Pra dizer Faz ela feliz Daqui de cima Estou torcendo Por você Tô Augustos Produções LM Produções Matheus Sushiobá Beijão pra vocês Tomar uma água aqui É Marcão Agradecer a turma do Youtube Instagram Tamo ao vivo Tá bem? Júlio JP Tamo junto Júlio Dantas de Propriar MM Divulgações Beijão pra vocês Que tão em casa IM Divulgações Turma do Parque dos Faróis Jardim Guajará Santa Maria Aracaju Todo Góis de Zay Nosso parceiro Simbora Bialzinho Toca menino Arrocha Eu beijo Se for preciso Eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor Vem Jardim Vem Jardim Oh minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Vai! Vai! Sucesso, sucesso Gabriel Gava Vá meu parceiro Sushi ao bar TXC Tamo junto Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Eu até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Deitar com a pessoa certa E fazer amor Fazer amor Fazer amor Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Fazer igual queridão Aquela mexidinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Toca menino Beijão pra turma de União dos Palmares Beijão Bora Raica Bora Raíssa Minha prima Toca menino Vem vem Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Bora Mateuzinho, bora Lamparque dos Faróis Soltou Do neném com a cara dela Tamo junto Celso Garçom das Estrelas Turma de Maceió Ó o Barreira Produções Beijão pra vocês Daniel Perdigão Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Zé pequeno Libera ela Deixa ela viver A vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Bora Silas, Anete Libera ela Você tá ocupando Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném Só te falo que tem gente aí Que dá pra ter isso tudo Que dá pra ter isso tudo Toca menino Sucesso, apertório novo, bebê Era ela E tenta Foca nele aí Vai que eu quero ir Pegue suas cores e vai embora O pessoal tá gostando da sua máscara Tá tudo falando aqui Nossa relação acaba aqui Hoje você levanta a mão Que evite me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar Pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito Ser mais um anêsmo Que apanha Seu companheiro Fica revés Beijão, Adriana Beijão, Adriana Bora, Raíssa Bora, Raica Bora, Milena Turma de União dos Palmares Beijão, Jamile E a madrinha Fátima Beijo Hoje você levanta a mão E exita em me bater Amanhã Alô Bruno, bora Gisele IBS, Instituto, Bruno Sampaio Beijão Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz Melhor prevenir do que remediar E tenta, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E a mãe Fica revés Para Romildo, Adriana Beijão pra vocês Tamo junto Abração pra galera do time Inter Do Bugio Beijão pra vocês Nosso bom, playboyzinho Bora, Jade, via Beijão pra vocês Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Bora, Camila, Franciele, Giovanna Vai, meu querido Bora, Juninho, Sérgio, Murilo Bora, Railão, Bora, Marquinhos Vitor Lacerda Beijão pra vocês Quero conversar com você Tenho que te dizer O nosso amor Você não tem culpa do que está acontecendo Mas eu não posso mudar Em meu sentimento Renata Reis Beijão pra vocês Espírito Santo E te trair Faça um bom playboyzinho Beijo, Bia Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você não vai me perdoar Eu encontrei o amor em outro lugar Desculpa 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 quando eu não te beijava Desculpa quando eu não te abraçava Desculpa 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 quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Bora Bruno Moreira Beijão pra você São Paulo Juliana, tamo junto Bora, Giovana Westline, minha fono, tamo junto Garagal, meu jogador Bora, Bruninho, jogador Tamo junto Bora, meu parceiro Eu não queria que fosse assim Felizmente eu fui fraco E te trair Beijão pra meu parceiro Igor Cleber Eu sei que você não vai me perdoar Bora, Loura Lima Xão da UFM Desculpa Quando eu não te beijava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa Vai, minha querida De novo Desculpa Desculpa Quando eu não te abraçava Desculpa 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 Não abrei beijão pra o coxinha Coisa brava, tamo junto Conhece o sentido Desculpa Desculpa Não foi a minha culpa Desculpa Desculpa Agora vai ficar sem ninguém Amor Se esse vinho Se esse vinho não mata Essa sede Se ele quer de nós Se ele quer de nós Não vai saber Se ele quer de nós Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Te trair Te trair Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracionado Fui covarde Cara de pau Te trair Mas silêncio Será que acabou de vez? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vocês de casa cantam comigo, hein Vem, vem Volta, volta, vai Volta, volta, vai Sem você Você está ruim demais Sem você Está ruim demais Você está ruim demais Te trair E foi meu pior erro, eu fiz e não pensei, eu fui irracional Te traí, vacilei, será que acabou de vez? Olha aí, eu tô só, eu tô na pior Então volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Se você tá ruim demais O que eu quero é isso rapaz É isso que você é o que eu quero Pressão, pressão, pressão Ô saudade do São João Seis horas da manhã E eu pego virado Com o som ligado pensando em você Eu liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto É a batida do grave que bate Ai, ai, eu sou esse briseiro E já no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de que devia esquecer No copo tem cachaça No coração tem Uma fada de saudade Que maltrata e faz o erro Volte a beber, senão eu vou No copo tem No coração tem você Na fada de saudade Que maltrata e faz o erro Volte a beber Senão eu volto a beber Seis horas da manhã E eu pego virado Com o som ligado Tira essa guitarra aqui pra mim Volte a beber Volte a beber Seis horas da manhã Volte a beber Volte a beber Volte a beber Volte a beber Vá para de saudade Que maltrata e faz o erro Volte a beber Eu sei que você não ama mais ninguém Volte a beber E não quer amar Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Não acredita no amor Só te peço Tenta mais uma vez Amor E faz esse favor Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Mas não deu certo, separamos e parece que a gente tá mais certo Não tem briga, nem cobrança, a saudade agora é nossa aliança Vai entender aquele amor que era de semana em semana Eu quero casarzinho com ela, que a gente se mistura tipo tampo aí Eu quero beijo dela, tirar o sabor do gosto das outras bocas Toca! Para Milena, beijão, tamo junto Toca Beijo Jana, tamo junto Alô Luiz Otávio Tamo junto, tá assistindo a live É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Que a gente se completa tipo tampa e panela É que o beijo dela Tirou o sabor do gosto das outras bocas Quero casalzinho com ela Que a gente se completa tipo tampa e panela E aí, galera Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Se é pequeno! Se é pequeno, deixa lá desse sujeito Vem volta pro teu tempo Que esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta pro teu Deus A cidade feina Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Esse teu namoro Vem, volta pro teu Deus Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem, volta pra minha cama Então pra que tu se enganar? E vem, volta pro teu amor Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dor Sou eu que amei E sou eu que amei E você vem aí Sou eu que amei E sou eu que sofri E você vem aí Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achei que era meu Mas nunca foi Bora, Cláudio, meu segurança, tamo junto Amei sozinho e sofri por dor Só eu que amei Só eu que amei E você vem aí Só eu que amei Só eu que chorei Sou eu que amei E você vem aí 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 Só eu que amei E você vem aqui Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro E florei pra voltar, não me mande ir embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Galera de São Bernardo, nos campos de São Paulo, beijão pra vocês Seu Maurício! E no meio do final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que outra boca dava, eu morria de raio E ela tava mais tendendo a cada vez que olhava Esse homem não tava batendo Bora meu gerente, tamo junto! Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me mande ir embora, não Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Implorei pra voltar Implorei pra voltar Não me mande ir embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Não encontrei um beijo melhor que o seu O teu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Enola tudo que eu tive Chegar a noite eu vou te procurar Bora Reinaldo, meu jogador, tamo junto Padalados do Anjo Moraes Camila Guimarães, beijão César Negão, tamo junto César Deus te abençoe, meu irmão também Morei na minha escuta, eu amo Você tô com saudade Tô com saudade Vão não ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O teu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Para o Rogério, meu jogador, jogador do Ceará, tão junto Minha menina More na minha escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta a ser minha metade Bora Tito, meu jogador, esse você conhece Tito, meu jogador, tamo junto É luz e o amor Tito, meu jogador Maior Albovier falou aqui que energia massa, obrigado, viu? Deus te abençoe É tomando fora e partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe bem, que tá mentindo comigo Tá difícil encontrar esse ser humano Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Vinte e sexta básica, o Edivar Júnior Agora é Deus Edivar, agora sim Edivar Eu sei que você pode, então ajuda O meu coração virou saco De pancada Não cansa de apanhar Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada Coitado desse coração Sucesso dos meus de Ferraz A cansa A cansa A mulher É tomando fora e partindo pra outro Vou levando a vida assim tão meio louco Fala agora com Ivan, rei dos acessórios Beijão meu irmão, você, seu filho, sua filha, sua esposa Brigadão, viu? Tamo junto Fica com Deus E que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Me diz, meu Deus Me diz como é que foi O meu coração virou saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar O meu coração virou saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar Coitado desse coração Que música linda Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar Obrigado.